Fala Nerds Gamers, beleza? Tamo aí com mais um vídeo de Assassin's Creed Valhalla O vídeo de hoje galera É sobre como você pode tá eliminando aí os bosses aí Né? Num nível mais baixo aí, né? Você não precisa tá lá Pro final do jogo aí pra tá eliminando esse pessoal aí, né? Tô mostrando pra vocês aí direitinho aí O que usar Como usar Tá? Com relação a aptidões Habilidade Quais habilidades você deve tá pegando lá pra poder tá fazendo isso aí Beleza? Aí ó Aqui a gente tem duas filhas de Lerion ali ó Tá? A gente tá aqui no local da terceira Vou chamar a terceira pro pau já já Essas duas aqui já tá com o CPF cancelado já Essas duas já eram Beleza galera? Então, vambora pro vídeo E no final aí eu explico direitinho as habilidades e aptidão aí tudo certinho Beleza? Vambora pro vídeo E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Você volta para zombar da nossa família? Desmerecer o sacrifício do meu pai? Vidente doida, não tenho Risha com você. Qual rei traidor enviou você? Foi o Edmund? Burgred? Eila? Não sigo ordens de nenhum rei. Nem vou me curvar a você. Você ousa... Vou te extraçanhar! Eu vou te extraçanhar! Eu vou te extraçanhar! Eu vou te extraçanhar! Você foi bem, guerreira. Durou bastante. Mas agora não vou me segurar. Se tiver que tomar seus olhos, o farei. Eu vou te extraçanhar! O que seita faz alguém? Sou uma... e muitos... O que é isso? Não vou ficar em casa, filho. Não vou ficar em casa, filho. Não me pegue! Que o espírito te adormenta e descanse. 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 Que o espírito te adormenta. Que o espírito te adormenta e descanse. Que o espírito te adormenta e descanse. No reino da Frizia, nós honramos o seu tipo pagã. Nos esmeramos assim como você se esmera para atingir a perfeição dos anciões. Pagã? Ser pagã? Ser pagão é a perfeição. Que o espírito te adormenta e descanse. Que o espírito te adormenta e descanse. Um destino injusto assolou esse aqui. Já vi violência assim antes. Cheio em busca de sangue, como todos aqueles miseráveis. Fale! Não quero o seu, a menos que provoque. Mentira, mentira, mentira! Vai se juntar a eles, os mortos cruéis! Agora abra as cicatrizes do meu coração! Praticante de Céder! Respire fundo! Veja eu me transformar em fumaça e ouça seus ossos quebrando! Faça brindes no salão de Odin. Outra guerra. Corre, isso é possível! Muito obrigado! Traga-se em via! Traga o posto! De forma! Traga-se em via! Traga o posto! Puta um gato! Haha! Sempre o mais pouco! Agora meu sangue ferra! Um berro que vou calar! Uma escuridão maior alimenta minha ira! Espírito da ira do meu pai, me tome! Muito fraco e muito doido! Muito gato! Chega de tacarejar, não morar! Descanse, seus tribunais! Tchau! 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 Você me honra com sua dignidade e ferocidade. Só nisso que importa. Você é uma verdadeira Drenger. Ragnar teria gostado de você. Um fim adequado a um beligerante honroso. Agora vou ver o meu irmão. Ele que e eu para a morte. Chaga da Inglaterra. Ragnar Lartbrok. Adeus, Drenger. Escute a cavalgada e siga as valquírias para casa. Drenger. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Apaga, desgraça. Tchau. 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 Bom galera, vamos aqui agora então para a explicação, né Vamos lá então com relação a habilidade Aqui galera, vocês podem estar vendo aí, eu estou com 73 de poder, tá Vou mostrar para vocês aqui a minha distribuição aqui Esse aqui não estou usando no vídeo não, tá, isso aí é mais assim no combate aí com a galerinha aí, sem seus vozes aí, os caras comuns aí Quando você vai invadir algum lugar, algum local, alguma coisa, esse aqui também O que é bom você estar colocando galera, olha, melhoria de adrenalina O que você puder colocar aí, coloca Para a gente estar podendo usar a aptidão no máximo Beleza, então vamos lá aqui Isso aqui também, para esse gameplay aqui não é importante, tá Esse aqui também não Aqui ó, adrenalina, importantíssimo, né Aí mesmo com espaço parcialmente Loops e moderação Aqui ó, isso aqui é importantíssimo galera, ó Duas armas pesadas, para quê? Para a gente estar usando as duas lanças As duas lanças aqui são imprescindíveis, porque a gente dá aquele golpe leve com ela, rapidão, rapidão Ela vai acertando o inimigo rapidinho e vai enchendo a nossa adrenalina, entendeu Aqui ó, adrenalina Tá galera, então esse aí é meu mapa Principal aqui ó, principal aqui para estar fazendo então, adrenalina E duas armas pesadas Para a gente poder estar fazendo isso aí É o principal Ah não, beleza galera, esse aqui também ó, encontro com a morte Tá, aquele que quando a gente se esquiva um pouquinho antes dele acertar a gente Aí dá uma congelada no tempo também, isso aqui também é importantíssimo Tá Porque na hora que ele vai acertar a gente Você dá aquela esquivada assim Aí você consegue dar vários golpes leves aí com as duas lances aí Para poder ajudar a encher a adrenalina Beleza Então vamos para a pitidão aqui ó Bom galera, a pitidão ali ó Que a gente, você vê que eu nem estou com as oito equipadas, né Nesse gameplay eu não uso nada Aqui do lado de cá, nesse gameplay essas duas aqui também não uso Eu uso só essa aqui ó Que é empalamento com arpão Tá, nível dois Beleza Aí mais aí no vídeo aí, tá explicando aí direitinho os locais aí Para você estar pegando Tá, assim como tá também aí Os locais aí, como fazer para pegar as duas lances Beleza galera Então é isso aqui que é importante ó Por quê? A hora que ele está longe da gente assim ó Você vem com empalamento de arpão Puxa ele perto, ele já dá um golpe No que ele cai no chão Você já corre para cima e ataque leve Com a lança Entendeu? Até você ver que ele vai defender Defendeu Você sai Se você tiver com a adrenalina cheia Você taca mais um empalamento de arpão nele Entendeu? Se não tiver Você dá uma distancinha dele aí Espera ele vir te atacar Aí você esquiva Beleza? Aí tem que treinar a esquiva Tá? Você dá aquela esquivada Ele congela Você vai com o ataque leve Você enche sua adrenalina de novo E começa tudo de novo E começa tudo de novo Empalamento com arpão E mesma coisa Tudo de novo Beleza galera? É isso aí que você Tem que ter aí Com vocês Tá? Então É a habilidade da esquiva Né? Você tem que estar Em conta com a morte Na hora que ele for Te acertar Te dar um golpe Você esquiva Ele congela Você vai com as duas lanças Um ataque leve Enche a sua adrenalina E taca o empalamento de arpão nele de novo Beleza galera? É assim que eu fiz Tá? Inclusive É Pra pegar a escalibura aqui Ó Tá? Eliminar o devoto aí Que vocês viram aí Nessa própria game play Aqui é o mesmo devoto da escalibur Tá? E usei Basicamente isso gente Empalamento com arpão Esquiva E As duas lanças Basicamente foi isso aí E vocês viram lá galera Tava com 73 de poder E ele se eu não me engano Ele era 250 Fora que Já é devoto Com aquelas Escudo pesado Que você dá um golpe Ele já te repele Você já fica até atordoado Né? Mas é isso aí galera Duas pra conta Já já que eu vou pegar a terceira Né? Aí eu posto o vídeo aí pra vocês também Beleza galera? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que ele tenha ajudado vocês aí De alguma maneira Beleza? Se ajudou Deixa o like aí pra gente Tá? Se inscreve no canal Compartilha com os amigos aí Tá? Vamos deixar todo mundo sabendo aí Né? Beleza galera? Obrigadão Fui Fui